Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho. Se você não me conhece, eu sou a Tina, criadora deste canal. E hoje eu quero mostrar como é super fácil fazer o replante à troca do substrato de um colar de rubi. Olha, o meu está precisando fazer a troca do substrato. Vou fazer uma troca parcial do substrato. Basta que você tenha um recipiente, para que você consiga cobrir ela. Olha, a ideia é virar o vaso de cabeça para baixo. Deste jeito, olha. Olha, na época eu usei um pouco de brita, como drenagem. E uma telinha para separar a brita do substrato. Então, olha, eu vou tirar o substrato, vou substituir essa brita também. E vou tirar um pouquinho do substrato antigo, até que eu chegue na parte da raiz. O substrato, ele está bom, mas de tempos em tempos, eu faço uma troca parcial. Que eu acho que a parte mais importante, é a parte da raiz. Então, eu passo, tiro um pouco, até chegar numa parte da raiz. Até que eu enxergue a raiz e veja como ela está. Olha, já apareceu a raiz. Então, já é o suficiente. Aqui, eu coloquei, então, substituir a brita pelo isopor. Vou colocar de novo a telinha e colocar o substrato. E aí, olha, agora com o novo substrato. Olha, está vendo as raizinhas? Então, agora eu vou desvirar a planta. Vou colocar de novo ela no vaso. E assim foi feito. Então, a gente não danifica. Ela volta a ficar do mesmo jeito. Vou fazer uma rega e pendurar no lugar. E é assim que eu faço. Geralmente, para os meus senécios. Para os colares. Então, o vídeo de hoje foi este. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha, compartilhem e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal